E aí família de pescadores, como está a temperatura aí na sua região? Medi um pouquinho mais ou menos, aqui está rachando, uma sensação de mais de 40 graus, um sol para cada um aqui. Está vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui, aqui em Rio Lândia, a pescaria vai ser aqui hoje em Rio Lândia, Rio Lândia e São Paulo. Foi aquele pontinho lá que eu estava pegando uma estilapa ali com minhoca, os amigos do canal estavam tudo ali. Aí chegou a balsa que atravessa para o lado de lá, lado de lá Minas e acabou atrapalhando um pouco a pescaria. E hoje eu retornei aqui de novo, tá? Eu não vou ficar lá porque a balsa já está até vindo, está até vindo para cá já. Então se eu ficar ali, daqui a pouco ela chega e aí acaba fazendo aquele reboliço na água e espanta todos os peixes. Parei o carro aqui, Porto Brasil, entrada do Porto Brasil aqui, não tem erro, tá? Trouxe umas minhoquinhas e vou sair batendo, hoje eu não vou jogar ceva não, vou sair batendo na procura. Então vou começar mais ou menos aqui, aqui tem uma ilhinha e do lado de lá é fundo. Então vou sair batendo ali e indo, e indo, e indo, qualquer coisa eu atravesso ali e vou mais para lá, beleza? Então acompanha esse vídeo aí, quem sabe a gente mostra umas tilapia para vocês, tá? Olha só, está tão quente que eu coloquei a minhoca aqui na sombra, debaixo do carro e olha como que ela está. Está saindo, elas estão subindo para cima e saindo do pote por causa da temperatura, o sol muito quente. Vou ter que arrumar um paninho meio que úmido e colocar por cima delas para elas não saírem embora. Quente, mas está quente demais mesmo, você está doido? Bora lá então, né? Bora entrar dentro da água. Nossa, a água na beiradinha, está parecendo que tem um fogo aquecendo ela. Olha o tanto de alevina ali, de porquinho. É isso aqui, para vocês poderem, o bom para pescar tilapia você tem que colocar minhoca assim, está vendo? Está vendo? Ela tem que estar se movimentando, mexendo, deixar um pedaço para fora para atrair elas. Dessa forma aqui até o tucunaré pega. Pega de tudo com minhoca. A intenção é tilapia, mas utilizando minhoca pode pegar várias espécies de peixe. doesapia. Mas utilizando minhoca, não vamos falar. Até o tempo. Olha o tempo. E as atas, vai. Well, porque seria tipo 1 tem pouco. Ou seja, por exemplo. Mas claro o motivo é que ela pode chegar aqui. E esse vale o touch vamos lá. E aí Pegou, pegou Pegou O que que eu estou falando para vocês? O que que eu estou falando para vocês que pega de tudo? Traíra Primeiro peixinho Traíra Não, não pode não Pessoal pedindo Traíra, isso aqui é peixe nativo Na piracema é proibido Bom, vai parecer que eu dei Para as pessoas ali, mas não dei não É que eu dei, apertei pause aqui Para poder tirar ela E ela arrancou Saiu do anzol, jamais eu faria isso E não aconselho você fazer também Algum peixe pé segurou Eita Rapaz Peixe grande Olha o tamanho dos porquinhos Olha o tamanho dos porquinhos aqui Pegando os porquinhos desse tamanho Você nem se preocupa com o tilápia Porque o porquinho é exótico Olha aqui O exótico pode levar para casa Olha o tamanho disso Aí eu vou levar embora Vou fazer um frito com eles Vai pro soia Olha aqui Grande ou não é? Bonito garoto, hein? Você tá doido? Olha ele Olha o peixe rapa Outro porcão Fiquei estender, estava na boca dele Olha o tamanhão do bruto Rapaz Está pegando esses grandão aí Mas eu sou sincero para vocês, não está fácil a pescaria não Eu estou andando bastante Para poder achar eles, viu Está bem que difícil Repita, garoto Vai para o sol Essa pescaria aqui é simples Não tem nenhum segredo É jogar a minhoquinha lá E vir mexendo ela Mexendo a boinha Para chamar a atenção do peixe Olha lá, ela pegou Está vendo só Piau Falando, a minhoquinha é cruel Vou pegar de tudo Aí, olha Piauzinho Olha só Top a pescaria Olha o menino O piauzinho também é nativo A piracena tem que liberar o garoto Essa forma é que você pode pegar de tudo Você vem para pescar tilápia Mas o que passar perto da minhoca Pega mesmo Olha o porquinho como faz Boinha Você dá uma levantadinha Sente ele E chama É ele mesmo, quer ver? Aí Porquinho E tudo porquinho de tamanho bom Olha aí Belo peixe Olha aí Estou achando que é os porquinhos Que vai salvar a pescaria de hoje O tempo está passando E vai para o sóio Ó, pegou Porquinho Porquinho Estava até esquecendo desse peixe Cedei, rapaz E aí, qual é a frase do dia? Pescaria que não tem CD Não é pescaria O CDzinho também é liberado na piracena Mas não vai para o sóio, não Ó, pegou Ah, o CDzinho vai ser Cutucando só Não, não é não, hein Não é não É porco Porco gigante Porquinho, rapaz Aí, ó Já estou inteirando o meu frito, hein Já está dando bom Olha aí que maravilha Olha para o sóio Bom demais da conta Ó, pegou 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 um diferente agora Uns conheço como zoaiudo Outros como bicudo Eu costumo chamar esse daqui de zoaiudo, hein É da mesma família que o porquinho Está bem liberado Aí, menino Eu vou liberar O mais pequenininho eu vou liberar E o tempo está fechando, hein Olha lá Ó Fechando geral Do lado de Minas Já está chovendo O calorzão que fez hoje É perigoso Dá até uma tempestade, viu Hoje não, né Todos os dias Está quente demais Fora do normal E é isso aí então, família Vamos chegando ao fim de mais um vídeo, tá Espero que vocês tenham gostado De mais essa pescaria aí, tá Tentei mostrar uma tilápia Para vocês Mas, infelizmente Ela não apareceram E olha que eu andei, hein Eu gosto desse tipo de pescaria Pescaria com varinha de bambu Que você entra dentro d'água E você sai na busca Na procura do peixe É bem legal, tá Ainda mais quando o peixe Não está comendo direito Não está encostando A atividade está baixa Aí você sai caçando os peixes Ou seja Os peixes não vêm até nós E nós vamos até ele E procuramos eles, tá Esse tipo de pescaria Sempre dá certo Você sempre pega alguma coisa Não saiu as tilápias Mas saiu umas traíras aí Saiu o piauzinho E os porquinhos, né Que salvou o frito de hoje, né Vou levar para casa E comer com as crianças Vai para o soia lá em casa E é isso aí, família Deixa eu falar para vocês Se vocês têm Instagram Você que está me assistindo aí Tem Instagram E ainda não me acompanha lá Não está seguindo a gente lá Eu peço para vocês, tá Essa moralzinha lá para a gente também, né Você gosta dos meus vídeos Quer que a gente cresçamos cada dia mais Torce para o nosso crescimento Então vai lá no Instagram Acompanha a gente lá também É muito fácil de você encontrar É só colocar lá Joabson Pescador Pronto, beleza Já chega e deixa o comentário Para eu saber que vocês foram lá Tudo bem? Combinado assim? Posso contar com a ajuda de vocês Vocês vão lá Tá bom? E é isso aí, né família Começou a ventar muito Agora provavelmente Mais para tarde Vai cair uma chuva Porque hoje A temperatura foi fora de sério Fora do normal mesmo Esquentou demais da conta E é isso aí Bora para casa Muito obrigado ao Senhor Que me concedeu essa pescaria abençoada Deus seja louvado para todos sempre Amém Deus abençoe a tua casa A tua família E se você crer Diga amém Tchau Obrigado